Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Só da Tuzca, o Pai de Cristo. Quer me seguir nas minhas redes sociais, falar comigo, mandar uma mensagem? Aqui embaixo. Tem grupos do Telegram, tem minhas redes sociais ali sobre Facebook, páginas, tem meu Instagram, tem muita coisa aqui embaixo. Só terminar essa live, você desce e já vai clicando, me seguindo em tudo. E o Pix de Bolsonaro, hein? Assim, nós fomos o primeiro canal a dizer que eles poderiam bloquear, congelar o dinheiro do Bolsonaro. Aí falaram que isso é um absurdo e tal. Falei, olha que vão fazer isso. Está a um passo. Já está na mão do ministro Alexandre de Moraes para que bloqueie, congele o dinheiro. Eles querem congelar o dinheiro, pessoal, até averiguar CPF por CPF. Aí o dinheiro fica parado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Bolsonaro, nesses dias, meses ou anos, que o dinheiro fica congelado, o Bolsonaro não poderá sacar o dinheiro. Vai estar lá, mas vai estar congelado, fechado, parado e etc. Mas será que eles conseguem fazer isso? Isso que a gente vai falar agora. E Bolsonaro dá uma entrevista à CNN. E ele diz tudo sobre o dinheiro por volta de 17 milhões de reais doados por você. Onde que me segue aqui doou uma vez, duas vezes, três vezes, valores dele. Os valores, pelo que eu soube, variam entre 22, que é o número do PL, a 200 reais. Está bom? Varia muito. Dezenas de milhares aí de depósitos. E olha o que Bolsonaro fala, então, para a CNN. Veja bem. Ó. Abro aspas. É um absurdo me acusar de lavagem de dinheiro. Fecho aspas. Bolsonaro afirmou à CNN que não há irregularidade nas doações do PIX, feitas por apoiadores dele nos últimos meses. O PIX começou em junho. É um absurdo acusar lavagem de dinheiro. Não existe nada errado. Vão ver. Um milhão de pessoas fizeram doações. Um milhão, ele fala aqui, pessoal. Disse Bolsonaro à CNN nesta quinta-feira, dia 24. Eu tinha curiosidade, pessoal, mesmo de saber quantas pessoas que fizeram o PIX. E Bolsonaro, então, fala em um milhão de reais. Um milhão de pessoas. Ó. Os investigadores querem saber se houve fraude, suspeito de lavagem de dinheiro para fazer, entre aspas, uma varredura. A Polícia Federal vai utilizar as informações obtidas com quebra do sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e da esposa Michele, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal ainda pretende fazer uma colaboração com o Ministério Público para acessar o Sistema de Investigação de Movimentação Interbancárias, que é o SIMBA, né? Um relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, órgão de combate à lavagem de dinheiro do governo federal, aponta que Bolsonaro recebeu, pessoal, a conta exata, foram R$ 17,2 milhões, tá? O COAF diz isso, tá bom? Via PIX, em sua conta pessoal, nos primeiros seis meses deste ano. Os dados do COAF mostram que entre 1º de janeiro a 4º de junho, Bolsonaro recebeu mais de 769 mil transações por meio de PIX, que totalizam aqui, pessoal, olha a conta exata, ó, R$ 17,196,005,80. Esse é o valor na conta de Bolsonaro. O valor correspondente, quase a totalidade da movimentação pelo ex-presidente, no período de R$ 18,498,532,66. Os dados foram enviados pelo COAF e a Comissão Parlamentar Missa de Inquérito, CPMI, que investiga os atos do dia 8 de janeiro. No início do mês, o senador Flávio Bolsonaro, PR Rio de Janeiro, um dos filhos de Bolsonaro, afirmou que os dados do COAF foram vazados da CPMI. Alguém da CPMI vazou, porque eles recebem, né, ali, eles recebem os dados. E alguém vazou. Foi o que o Marcos Nuval fez, né, no dia 8 de janeiro. Ele recebeu ali o relatório da Abin e ele entregou, né, ele vazou e nós mostramos aqui ao vivo pra você. E ele tá respondendo por isso. Então, pessoal, Bolsonaro disse que é um absurdo o que estão fazendo com ele. Ele, de pronto, já entregou os extratos dele, da Michele, para a polícia, para o STF, perdão, a única coisa que ele pediu é sigilo. Sigilo por quê? Pessoal, só na conta dele tem mais de 17 milhões de reais. Então, você falar, ah, eu tenho 17 milhões na minha conta, isso acaba meio que, é perigoso, né, perigoso. O sequestro, alguma coisa assim, é muito arriscado. Então, por isso que ele pediu sigilo, mas alguém da CPMI vazou. Que isso foi entregue a eles, não deveria vazar, e vazando isso, coloca Bolsonaro em uma situação complicada, né, porque fica chato, né, pessoal, os bandidos ali, olhando, ah, o cara tem dinheiro, não sei o quê. Eu não ficaria confortável. Mas ele disse que foi um milhão de pessoas. Então, se você pegar um milhão de pessoas ali, dividir, média 17 reais, né, por ali, eu não sou muito bom de conta, não, daqui a pouco eu vou fazer igual o Zema, né, o Zema ali que fez as contas lá dos deputados. Um abraço aí ao governador. É porque, às vezes, pessoal, a gente dá um nó na cabeça da gente mesmo, tá? Mas um milhão de pessoas, 17 reais, eu acho que é isso mesmo, né, pessoal? Dá 17 milhões. Mas, sim, teve gente que depositou 20, teve gente que depositou 50, 100, 200 reais, teve gente que depositou... Teve um juiz aí, desembargador, não sei, que ele fez lá uma quantia alta, né, até alta ali pro Bolsonaro. não foi? Não recordo agora, mas foi muito dinheiro ali que ele fez e falou assim que faz de novo. Faz de novo. Pessoal, não adianta. Se eles pegarem esse dinheiro, o povo vai depositar de novo pra Michelle. Não adianta, pessoal, essa perseguição, que o cara começa a crescer de novo. A gente tem precedentes nos Estados Unidos. o Trump, lá, pessoal, fez uma bagunça com a vida do cara de todas as maneiras. Até fichado foi agora, né? Tem uma foto aí dele fichado, tá aqui no meu Instagram. E aí ele usou aquela foto, né, pro marketing pessoal. Ele arrecadou, pessoal, 35 milhões de reais já. Ele postou aquela foto, lá não tem Pix, né, só no Brasil, mas ele deve ter colocado algum número de conta, arrecadou 35 milhões de reais. Ele fez questão de tirar a foto lá pra ser fichado. Pra que ele vai tirar foto, né? Tirar foto é pra um bandido que, pra depois você reconhecer, mas o Trump, pessoal, ele é conhecido no planeta. Ele não precisa de foto. Pra que tirar foto dele? Pra quê? Pra comparar ele com o quê? Será que é esse? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que é até difícil ele ter um sósia, né? Porque ele, a presença dele é notória em todos os lugares. Mas, você viu, ele tá na frente. Ele vai ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição nos Estados Unidos, pessoal. Não vai ter jeito. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, aqui no Brasil, é porque lá, pessoal, lá não tem esse negócio de ficar inelegível. Se lá tivesse, ele já estava inelegível. O Biden já tinha dado um jeito. Mas não adianta. Ele pode ser presidente com esse monte de processo? Sim. Sim. Ele pode. Aqui no Brasil, é a mesma coisa. A única diferença no Brasil é o quê? Que o Bolsonaro ficou inelegível. tem a lei da ficha limpa. Se não fosse isso, pessoal, e agora estão querendo reduzir para dois anos. Eu não sei. Isso é um projeto de lei, né? Se deixar ele... Tem para pesquisa agora, pessoal. Ele tem 40%. dar as intenções de voto. Entendeu? Então, bate e cresce. Bate e cresce. Não adianta. Quem é direita, é direita. Quem é esquerda, é esquerda. Varia ali um pouco. Ah, eu me decepcionei com o Lula. Aí o Lula ganha. Aí eu me decepcionei com o Lula. Aí vota no Bolsonaro. Ah, eu me decepcionei com o Bolsonaro. Aí talvez vota no... Mas isso aí é pouco. Quem é conservador, é conservador. Não tem jeito. Bateu, cresce. Bate, o cara cresce. É igual pão, né? Bate e cresce. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se ele também vai ter essa força para poder indicar. Né? Porque ele é uma coisa. Indicar é outra. Né? Eu estou com ele aqui. Eu vejo o Tarcísio, né? Ali como... Mas o Tarcísio, o Republicanos não quer que ele disputa as eleições, né? Para o presidente. Quer que ele dispute aí para... Governador de novo de São Paulo, né? Eu acho que... Eu acho que o Tarcísio, sim, deveria ficar pelo menos oito anos aí em São Paulo. Né? É o que eu acho. Mas, tem que ter pesquisa interna para poder alguém de força para disputar com a esquerda. Que não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Tá? Estava lendo algumas pesquisas que fizeram aí e o Ciro despencou, pessoal. Está com um por cento, um e pouco. A Simone está um pouquinho acima, mas... Pessoal, não vai. Não vai. Tá? É esquerda e direita de novo em dois mil e vinte e seis. Seja Michele, seja Zema, seja Tarcísio, seja Caiato. Não vai ter jeito. Vai estar ali primeiro e segundo. Quem vai estar primeiro e segundo, não sei. Não faço nem ideia. Mas é de novo ali o bloco de Bolsonaro, é de novo o bloco de Lula, encarando de novo, né? Lembrando a vocês que o Lula está com a máquina, né, pessoal? Está com a máquina na mão. E ele não vai medir esforço para poder comprar. É isso que ele está fazendo. E consegue, em muitos casos. Chegou a quase 400 votos aí para aprovar aí os ministérios, né? Para manter os ministérios, entre outras, né? O arcabouço, etc e tal. Quando ele quer, ele vai lá e compra. Não sei se ele vai conseguir ficar há uns quatro anos, né? Muita revolta, é muita coisa. O Chuchu está lá, né? O Chuchu está lá na expectativa. O Alckmin, eu acho que o Alckmin não seria um péssimo presidente, tá, pessoal? Eu acho que não. O Alckmin é um cara muito inteligente, né, pessoal? Não sei. Talvez seria um excelente deputado dele, um excelente presidente da República. Vamos ver. Vamos aguardar os próximos passos. Se o Lula sair, fica o Alckmin aí. Depende muito. Os primeiros dois anos, depois de dois anos, muda tudo, né? Então, mas depois a gente fala sobre isso. Mas, tá aí, pessoal. Bolsonaro, então, se defende do Pix, fala que foi legal, entregou voluntariamente os extratos e disse o valor da sua conta e também quantas pessoas que fizeram o Pix pra ele. um milhão de pessoas fizeram o Pix pra ele. Já pensou, pessoal, se fosse todos que tivessem depositado que votaram nele? Eu não lembro quantos votos o Bolsonaro tirou, cinquenta e poucos milhões, foi isso? Já pensou, pessoal? Se cada um depositasse um real, caracas, é muito dinheiro. Mas, mas, Moraes agora tá na mão dele. De novo, tudo, parece que tudo é Moraes, né, pessoal? Tudo. Acontece alguma coisa, Moraes, 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 mas o Moraes vai decidir de novo se congela, né? Veja, pessoal, congelar é uma coisa. Quando você congela, o dinheiro ainda, entre aspas, pertence ao Bolsonaro. Não confunda isso. Eu vou congelar o dinheiro. Não significa que eu vou pegar. Você congela para a pessoa não tirar da conta, deixa lá, até as investigações. Quando chegar o final das investigações, se não foi encontrado nada de ilícito, descongela, o dinheiro permanece lá, é do Bolsonaro. Se, nesse mesmo tempo, encontrar algum dinheiro que o é, não tem procedência, vamos dizer assim, aí sim, esse dinheiro, ele é capturado, diferente. Mas veja bem, 17 milhões de reais. vamos aqui imaginar que 16 milhões tem origem. Tem origem. Um milhão não tem. Então, não é que vai perder. Fica com 16 e aquele que não tem origem, o sistema pega. É simples, pessoal, não é porque se tiver uma origem ali, etc e tal. Às vezes, a pessoa deposita o dinheiro na sua conta, você não sabe nem quem é. Cai o dinheiro lá e aí. Então, o que não tem origem, pega. O que tem origem, devolve para o dono, que, nesse caso, é o Bolsonaro. Então, por hora, pessoal, ele não vai perder o dinheiro. Se congela e deixa quietinho. Deu para vocês entenderem? No final da investigação, devolve tudo. É muito trabalho também, né, pessoal? Investigar um milhão de pessoas. Caracas! É muita coisa, né? Muita coisa aí. Espero que vocês tenham entendido, então, como funciona o PIX. Essa dinheirama, né? Que caiu na conta de Bolsonaro e que o Moraes está com dois olhos, assim, arregalado, querendo pegar esse dinheiro. E vai fazer o que esse dinheiro? Né? O que se vai fazer com esse dinheiro? Pode ser destinado à união, ao Lula, por exemplo, para ele aumentar o Bolsa Família. Faça em qualquer outra coisa. Imagina, você deposita um dinheiro para o Bolsonaro e vai acabar na mão do Lula. Já pensou? Pode acontecer. Infelizmente, pode. Tá? Pensa bem que raiva que o povo vai ficar, hein? É, meu amigo, situação difícil, né? Forte abraço. Curta, compartilha. Fiquem todos com Deus.